Olá pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Nós estamos trazendo para os senhores, desta vez, dois terrenos de esquina aqui no Carandabosque, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Carandabosque, região nobre. Este primeiro terreno medindo 848 metros quadrados, terreno de esquina fazendo frente para uma praça, tá? São dois terrenos em posição estratégica, os dois fazendo frente para a praça, ok? Este outro terreno aqui medindo 854 metros quadrados de área de terreno, sendo aí uma excelente oportunidade para você investir, uma excelente oportunidade para você empreender o teu negócio. Nós temos estes dois terrenos, ligue aí e agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de investimento aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dois terrenos de esquina, os dois fazendo frente para a praça, aqui no Carandabosque, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.